Focus traz uma... algo que a gente não pode esquecer, o mercado. O Ibovespa terminou hoje numa alta de 1,31%. O dia começou com queda na Bolsa e as maiores quedas foram entre os papéis da Petrobras e do Banco do Brasil. Mas no começo da tarde a Bolsa começou a subir e o real se fortaleceu. Agora os agentes financeiros esperam uma sinalização da política econômica para o novo governo Lula. O dólar caiu 2,6%, fechou a cotada 5,17%. O Ibovespa subiu 1,31%, como eu já disse, com um acréscimo fechando a 116.037 pontos. E a Raquel Landim traz agora os detalhes da reação do mercado com as eleições. A gente conversando lá nos bastidores, eu perguntei, mas se o Bolsonaro ganhasse, a Bolsa também não ia subir? Ia, mas por motivos diferentes, né Raquel? Márcio, chama atenção, pode ser até surpreendente. A Bolsa, você vê que ela sobe um pouco, não sobe tanto por causa das empresas estatais, que tem uma forte queda, mas o dólar é o que chama mais atenção. E se a gente compara com as moedas de outros países emergentes, ele foi na tendência contrária. O que explica esse movimento? Gringos, o dinheiro que vem de fora. O dinheiro que vem de fora hoje comprou Lula maciçamente. Bolsonaro é visto como um párea internacional tão forte que a vitória de Lula acabou passando uma mensagem positiva lá para fora. De alguém que vai se entender melhor com o Biden, que vai cuidar melhor da Amazônia, que vai conseguir falar com os europeus. E aí os estrangeiros entraram comprando a moeda brasileira, os ativos aqui estão mais baratos. E aí é engraçado você ver a diferença da percepção do investidor estrangeiro para o investidor nacional. O investidor nacional, os grandes fundos aqui, olhou isso daí e ficou preocupado. E a observação que eu ouvi foi assim, puxa vida, mas isso daí vai dar um cheque em branco para o PT anunciar aí um nome para o Ministério da Fazenda, que não esteja tão preocupado com responsabilidade fiscal. Aí eu acho que também é alto lá, porque mercado é sobe e desce todo dia, vão vir cobranças sim. Mas a informação importante que a gente consegue tirar deste dólar hoje principalmente é o quanto Bolsonaro era mal visto lá fora e quanto o mercado, os gringos, os estrangeiros recebem bem a chegada de Lula.